Os demais membros da comunidade, especialmente a família aqui em Lutado. Na verdade tem certas pessoas que talvez no dicionário inteiro seja difícil encontrar palavras para poder expressar o que significaram essas pessoas. E o senhor, com certeza, a família e a comunidade sabem que é uma dessas pessoas. Então se a gente lembrasse que em todos os momentos, e graças a Deus, não é só uma questão institucional de ter sido uma estracinha, mas a postura que sempre teve, o jeito de falar, a preocupação que teve, e Deus acho que permitiu, aqui estão familiares com os outros estracinhas também. Talvez não permitiu ser útil. E ele sempre entendeu isso como sendo, ou sempre demonstrou entender isso como sendo uma obrigação dele deselar pelos demais que se for. E isso ele fazia constantemente, e isso ele o fazia visitando as escolas, como já foi citado, para manter viva essa memória. Nunca negou. Eu, enquanto professor, por diversas vezes na sala de aula, não só em Ruceto, nas outras escolas que lecionei fora também, esteve a Laudete, sabe disso, que é professora também. Nunca se negou, mesmo às vezes não em tantas condições, mas vinha lá com uma paciência e uma alegria, que era uma coisa incrível. Sempre teve a preocupação de que se lembrasse ou cuidasse dos memoriais da cidade, como é a praça dos expedicionários, como foi a instalação da galeria, que foi uma iniciativa pessoal dele, estava registrada, recebeu o título de cidadão benemérito na cidade, e recebe hoje, talvez, com a presença de cada um aqui hoje, como é o tipo, é uma pessoa que realmente valeu a pena de ver. É uma pessoa que nos deixa, talvez em uma palavra, um sentimento de orgulho constituído. Um orgulho da família, em olhar e ver a pessoa, o pai que era, o irmão que era. Um orgulho do nosso município de Rio de Janeiro, pela postura que teve, pela atitude que teve, juntamente com os demais, os outros dez expedicionários. E um orgulho do nosso país, pela representação, por colocar-se à disposição. Um homem que viveu a guerra, um homem que teve que enfrentar a guerra, mas nunca foi um homem de guerra. Hoje nós temos um grande soldado, mas não um soldado de guerra, um soldado da paz. Ontem à noite a gente olhava, percebia aqui nos abedores, as oferendas, e não por acaso, o sagrado coração, Jesus foi uma oferta dele. Uma pessoa de fé, uma pessoa junto com a Dona Amélia, que presenciava toda a comunidade com vários exemplos, 60 anos de matrimônio. Isso é, talvez, um dos maiores exemplos para gerações novas, que nos desafia a entender um pouquinho esse sacramento que é o matrimônio. Um homem que foi de família, e um homem mais do que tudo, que soube honrar, para ser honrado, soube ser o que a gente pode dizer hoje. Um grande orgulho como prefeito, falando em nome do vice-prefeito que aqui está, falando em nome dos vereadores, inclusive de outras cidades que estão aqui também, e autoridades demais. Um grande cidadão de excelência. Parabéns, família, por esse homem maravilhoso, por esse homem de fé, por esse homem que nos deu um bom exemplo, e que é um orgulho para a nossa cidade. Uma grande salva de palmas a esse homem. E antes da vez, então, a professora, em nome da comunidade também, vai dizer umas palavras.